Olá, aqui é a Kenny e hoje são sete horas, eu já estou no carro indo para a JP House porque hoje é dia de Time After Time Capsule com Sebastião Massu. Como eu cheguei na JP House bem cedo, ninguém ainda tinha chegado, então eu fiquei esperando até 10 horas para distribuem as senhas para a palestra. Então foi um pouco antes da palestra começar e eu sabia que estava lá no Ani bem perto e eu fiquei super feliz. Ele explicou bastante coisas sobre a cultura kawaii e toda a história da moda de Harajuku. Muitas vezes é algo assim muito superficial. Não seriam então essas jovens, essas meninas aqui de Harajuku que seriam então o futuro do Japão? O Japão estava tentando se recuperar do desastre. Essas meninas continuavam com toda essa energia, mesmo naquela cidade em que as pessoas estavam um pouco mais para baixo. E elas continuavam com essa energia, continuavam firmes, se expressando, a sua individualidade. E aí a mídia começou a focar nela. Será que não são elas que vão trazer essa energia, que vão revitalizar o futuro do Japão? Depois ele me contou a história de como conhecer o Laquiere para o meu caminho e foi bem dedicado. A minha loja todas, todas as semanas e era alguém que todos lembravam dela sempre vir com um laço bem grande na cabeça. E aí um dia ela veio me dizer que ela ia, vamos dizer, ela ia debutar como um cidadão. E aí foi daí que começou a nossa colaboração, que ela disse que já que eu vou estar na mídia, Eu gostaria então de estar com o figurino desta loja, da Rokuwa Duki Duki, e com a sua direção de arte. Quando a palestra acabou, teve um pequeno intervalo, porque o workshop só ia começar às 3 horas. Então eu fui dar uma volta e ver as expolições na Japan Hall. As 3 horas o workshop começou, e aí todo mundo veio fazer as suas cartas para elas mesmas do futuro. Essa foi a minha caixinha, eu acho que ficou bem kawaii e bem enfeitadinha. Elas vão ficar no Japão até 2020 para as Olimpíadas, e em 2035 ele vai voltar aqui no Brasil, em todos os países que ele fez esse projeto das cápsulas, para as pessoas pegarem de volta as suas cartas. No final vai estressar o acaso lá para fora, para ativar as suas cartas. Tirem uma foto em grupo com todo mundo, e depois as tão esperadas fotos individuais. Eu finalmente consegui a minha foto com o Sebastian, fiquei muito feliz de poder conhecer ele, muito simpático. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo. Tchau! Eu também fiz um desenho do Sebastian de presente para ele, ele gostou muito, fiquei muito feliz. Tchau! 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 Tchau!